Bom dia, quase boa tarde. Não vou cansar os senhores. Não sei se os senhores, mas vocês... Ontem eu dormi tarde porque eu fui ver Game of Thrones. Não sei se vocês viram. Eu fui colocada. Game of Thrones foi o meu filho mais velho. Me fez assistir. Desde o início. Aí eu tive que assistir o último capítulo. E pelo menos eles conseguiram mandar o dragão para bem longe. Tiraram os tiranos de lá, no reino ideal. Vamos ver se aqui a gente vai tentando. Como pode. E até falando de ontem, do episódio, no momento. Como a história é contada pelos vencedores. Quer dizer, os vencedores, em determinado momento, ela pagou e deu uma outra versão para aquele fato documentado. Então, como é importante rever, escovar, como o Benjamim fala, contra pelos a história ali, para ver a parte da perspectiva dos vencidos, dos oprimidos. Vou tentar falar um pouquinho, muito rápido, sobre isso. Acho que isso hoje foi uma apresentação sobre os membros do fórum. Me sinto muito feliz e muito honrada de ter sido convidada. Então, o desembargador Luiz Baldez, desembargador Verani, professor e amigo de muitos anos, não vamos dizer nem quantos, professor Juarez. E compartilhar, reforçar o que a Simone falou, da questão do não pertencimento. Eu, como juíza criminal, na magistratura há 18 anos, depois de um tempo, me senti não pertencendo em diversos momentos, e muito de forma mais contundente dos últimos anos. E é um conforto, é um afeto, acho que a gente está precisando de afeto, de conforto nesse momento, para tentar se pertencer. E eu me sinto feliz em estar aqui, de compartilhar, de poder contribuir de alguma forma com vocês, com os estudos. E é interessante que, quando a gente se reuniu, a gente se reuniu uma vez só, né? E a gente ficou uma hora, mais de uma hora, só para definir o tema, o título, né? Então, a gente ficou, não, mas bota ou o E, mas é o instrumento, mas contenção, como é que vai ficar isso? Assim, depois de uma hora, a gente resolveu, por maioria foi, né, o instrumento. Sem plural, não podia ter plural. É, não podia ter plural, como é que ia ficar, dois pontos, interrogação, enfim. Depois desse primeiro encontro, ninguém mais se encontrou para definir o que cada um iria falar, né? Ficou por conta própria e cá estamos, né? Então, isso é muito legal, porque representa a pluralidade, assim, liberdade de pensamento, né? E, por outro lado, também de afinidade de pensamento, né? Da confiança. Daí, então, eu vou falar de duas coisas, né? Do título, um pouco, e do meu campo prático, e aí até parabenizar e agradecer a presença da Donati, do Marcelo, do Emanuel, da Defensoria, e que participaram desde o início do implemento das audiências de custódia aqui no Rio de Janeiro. E, primeiro, falar um pouco de como está hoje o cenário, de como a gente precisa positivar, tentar mudar essa lógica perversa do sistema. Bom, judiciário, instrumento ou contenção do poder punitivo. Quando a gente fala em instrumento ou contenção do poder punitivo, em uma democracia forte, né? Quer dizer, a gente usando o que o Joaliz falou, citando o Hasmer, a democracia por si só, se ela é controle, contenção do poder do Estado, né? Então, a gente não pode nem falar judiciário, contenção do poder punitivo. Se a gente está numa democracia forte, isso nem é levado à indagação. E também não pode se falar de instrumento, assim, eu penso porque o judiciário está inserido na Constituição como poder, né? Então, como instrumento é um meio para se chegar a um fim, a gente pode falar de função, de instrumento do Ministério Público no poder punitivo, na persecução criminal, mas o judiciário, por força da Constituição, ele não estaria dentro, não poderia ser instrumentalizado, né? Bom, seria o cenário ideal, o cenário do dever ser que acho que poucas democracias, né? O Joaliz citou a Holanda, né? Mas poucas democracias, e muito menos nós, que estamos caminhando, elas podem se dizer consolidadas, né? E hoje, num cenário nacional, assim, isso é muito forte, é muito latente, mas é no mundial, as democracias, os extremismos, o poder, o poder como pluralidade, como manifestação da pluralidade, do potestas em Popolo, do Cícero, ele está muito fragilizado, a gente está sofrendo com uma miséria política, né? Daí, citando a Arendt, a Hannah Arendt, uma pensadora que, lá nas origens do totalitarismo, ela vai citar, ela vai falar que, a despeito da queda dos regimes, né? Citando das quedas dos regimes totalitários, as soluções totalitárias, elas sempre vão poder surgir como uma forte tentação. sempre que apareça impossível aliviar a miséria política, social ou econômica de um modo digno do homem. Quer dizer, isso nada mais atual do que o estado de coisas incondicionais, né? Que a DPF 347 já veio nos lembrar. do nosso cenário atual. E por que eu vou falar da custódia? Desde 2015, a partir da gestão do ministro Lewandowski, o pacto de São José já estava na nossa Constituição desde 1992, mas o Lewandowski, o ministro, foi, vamos embora, vamos fazer a custódia no Brasil inteiro, vamos fazer no Rio. E a gente começou a implementar a audiência de custódia para que o preso custodiado em flagrante fosse apresentado por uma autoridade, para o juiz, imediatamente, né? Inicialmente, funcionou aqui, com a nossa estrutura aqui do tribunal, depois, seguindo as gestões, passou para o estado inteiro, hoje ela funciona em Benfica, na unidade prisional, Frederico Marques, quer dizer, no sistema da justiça criminal, execução penal. E eu me deparei com uma questão. Eu tenho uma paixão por essa perspectiva de desencarceramento. Não preciso nem dizer os dados do superencarceramento, mais de 50 mil e só a escala ascendente. E esse poder, essa potência de justiceiros, que são os nossos colegas, de enjaular, não sei, enfim. Mas uma estagiária me veio, veio lá no meu gabinete, mas a estagiária falou assim, ah, doutora, eu queria fazer minha dissertação da graduação, minha audiência de custódia. Falei, ah, que bom, que ótimo. Que ótimo, o que eu posso ajudar? Não, mas eu queria falar contra. Falei, mas você veio falar comigo? Você queria falar contra? Como é que você vai falar contra? E eu não sei se eu vou poder te ajudar. De repente, você vai, assiste. Aí eu comecei a pensar nisso. Como é que ela vai falar contra? Vai falar comigo? Como é que eu posso ajudar? Logo eu, mas ela quer falar contra. E aí, agora que eu estou voltando para a custódia ali, para a coordenação, para tentar ajudar dentro do que eu... Ajudar, não. Partilhar das angústias e tentar buscar uma solução. Aí o CNJ, agora com o Ministro, ele veio junto com o PNUD, da ONU, com o projeto de justiça presente, aportar recursos para que haja desencarceramento na porta de entrada e também na porta de saída. Enfim. Aí eu comecei a pegar os flagrantes e os que chegavam na minha vara e faziam um levantamento estatístico e ver. Eu falei assim, caramba, a pior que ela está certa. Porque, se o 306, para o primeiro, fala que o preso tem que ser apresentado em até 24 horas, apresentado não, mas a ciência do flagrante em até 24 horas, na época que eu, que não tinha custódia, o flagrante chegava muito mais rápido para mim. Então, tomava a ciência do flagrante, se fosse para a liberdade provisória, um furto, enfim, um furto simples, primário, ou qualquer outra coisa. Enfim, lá o... precisava só ler o CPP, né? Liberdade provisória. Aí eu peguei as estatísticas, comecei a ver e falei, ué, o flagrante, o custodiado, ele entra no sistema, na unidade prisional, ele é classificado só com o APF dentro da unidade, então ele já entrou no sistema de justiça criminal e ele vai ser, entre aspas, pautado, quer dizer, ele vai ser apresentado para o juiz que está lá no sistema de audiência de custódia. Porque a gente espera que haja uma interlocução entre o sistema de justiça CEAP e o juiz, no máximo, em 72 horas. no máximo. Assim, e nos casos em que a lei e que o... Isso é prático, eu estou vendo, vendo os flagrantes. O juiz, o policial, a polícia, como de costume, tem arbitrado umas fianças assim, 15 mil reais, 5 mil reais, 8 mil reais, para os nossos clientes, assim. e como o juiz fica ali ou, enfim, ou pela cultura, eu não sei entrar no mérito, óbvio, converte a prisão e chega na minha vara ou se solta, enfim, mas converte a prisão, ele só vai chegar, ele só vai ser distribuído efetivamente depois de 10 dias, 15 dias. Então, estatisticamente, se não são números, era melhor que não tivesse audiência de custódia. agora, aí eu comecei a pensar, acho que a Isabela está certa, tem que falar com ela, isso tem que mudar, a gente tem que tentar fazer alguma coisa, porque não é possível um furto de picanha, 20 desodorantes ou uma dependência química, assim, pequena quantidade, para chegar no juízo, depois de 20 dias, 15 dias, flagrante, isso é flagrante, o flagrante é distribuído, ele é distribuído pela polícia civil, a polícia civil distribui, a polícia civil distribui, já sabe a vara, mas ele passa pela custódia antes, só que até, para caminhar ali, a burocratização, exatamente, a burocratização, então, o que eu falo, o Estado totalitário, ele tem dentro dele, essencialmente, a burocracia, é o Estado de ninguém, então, aonde está o erro, aonde é que a gente pode consertar, ninguém sabe, não, isso aqui não é culpa minha, não, isso aqui não é nada, não, isso aqui não é nada, e aí, já para finalizar, só estou colocando a questão para a gente tentar pensar sobre isso, e aí, eu agradeço, assim, e partilho, agradeço os esforços, porque desde 2015, o tribunal não desiste de tentar implementar e que isso dê certo aqui no Rio de Janeiro, o desembargador Luiz Fernando, o desembargador Milton, e agora o desembargador Cláudio, e junto com a desembargadora Angélica, a desembargadora Maria Angélica, no GMF, a gente tem tentado, a gente tem esse foco de tentar reduzir essa lógica perversa que se transformou, assim, reduzir, não, transformar essa lógica perversa que a gente tem que lidar hoje com as audiências de custódia no Rio de Janeiro. com muito esforço, a desembargadora Angélica está muito atenta, a gente está muito atenta, mas é preciso uma conscientização, assim, de todos esses atores, que participam desse desse jogo e desse desses mecanismos, saber que nós somos poder, assim, não somos instrumento e poder no sentido de uma legitimidade popular, ainda que seja por concurso, mas constitucionalmente. Era isso que eu tinha que falar, vou encerrar rapidinho só com o nosso Dostoiévski brasileiro, Guimarães, que ele fala que o correr da vida embaralha tudo, esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega, e depois, seguinte, ela diz o que ela quer da gente, o que ela quer da gente é coragem. Então, eu continuo, na minha esperança desesperançosa, de vez em quando, na tentativa, insistir na na humanidade, nos homens, na pluralidade, homens e mulheres, na pluralidade, e na... nos invisíveis, que eles precisam ser vistos, por mais que a gente queira que eles não sejam vistos, eles estão nas nossas frentes. Obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti